E teve mostra cultural na PUC Idiomas. Brasil e Rússia foram tema da exposição. Habilidades com a bola e show nas apresentações culturais. Uma noite em que Brasil e Rússia se misturaram na PUC Idiomas. Nós escolhemos a Rússia porque os olhos do mundo estão voltados para a Rússia, porque é a sede da Copa. Nós decidimos, coordenadores e professores, decidimos explorar a Rússia, mas mostrando de uma forma diferente, numa língua diferente. Cada idioma explorou na própria língua, alguns aspectos culturais do país. Aqui os alunos trabalharam com nuvens de palavras, com o tema Acreditar. Os alunos fizeram uma nuvem de palavras, com palavras em inglês, do que eles acreditam. E também aqui agora nós fizemos um cartaz para as pessoas convidadas escreverem o que eles acreditam. Pode ser em inglês, pode ser na língua que eles souberem. A ideia é interagir, proporcionar esse momento fora de sala de aula. Usar o que as pessoas aprendem dentro de sala de aula, usar o que os alunos usam dentro de sala de aula para fora, no ambiente real. Eu anotei que eu acredito no amor no mundo, porque o mundo está muito cheio de ódio das pessoas, então acho que deveria ter mais amor das outras pessoas e colaborar para o mundo ser um pouco melhor. E os pais puderam acompanhar o desenvolvimento dos filhos durante o curso. Gostei bastante, inclusive pela parte do meu filho, que é um adolescente muito tímido, e ele vem mostrando a sequência do aprendizado, porque quando o professor falava que ele tinha um inglês com um pouco de gírias, eu não acreditava muito, mas eu achava que ele não sabia falar nenhuma palavra em inglês. E a gente vem acompanhando ele em casa e vê que realmente está aprendendo. Muito legal.